Olá, tudo bem? Aqui é o Rafael Zakari e você está assistindo uma série de vídeos onde eu dou dicas diárias para você conseguir fazer projetos melhores, conseguir resultados melhores com o Software Revit. E nessa série eu não falo apenas de projetos de arquitetura, mas eu foco também bastante em projetos de bombeiro, projetos de arquitetura, projetos estruturais, hidráulicos, elétricos, tá bom? Tem uma série de informações que eu gosto de passar aqui e hoje o vídeo vai ser para você que faz projeto contra incêndio e pânico, tá bom? E é para você já começar com o pé direito dentro do Revit, tá? Porque não adianta simplesmente você pegar uma família de extintor, não adianta você simplesmente pegar uma família de hidrante, colocar no seu projeto em Revit e querer que ele se aprove sozinho, certo? Então, uma das barreiras maiores que projetistas de projeto contra incêndio e pânico que se encontra é a finalização do projeto. Porque eu vejo muita gente fazendo esse tipo de projeto para compatibilização. Então, não tem um foco real de fazer projeto. Uma pessoa faz o projeto no CAD, aprova o projeto no CAD, manda para um modelador Beam, para um modelador Revit, seja o que for, e depois ele faz essa modelagem para fazer a compatibilização e não o início logo com Revit. Isso faz um atraso muito grande, já que o intuito é fazer tudo dentro de um software só, de uma única vez e de até todas as informações. E eu vou te contar hoje uma dica que foi uma das maiores barreiras minhas de estar finalizando esse tipo de projeto e eu só consegui passar verdadeiramente essa barreira quando o Revit 2020 chegou. Por quê? O que acontece? Aqui no estado de São Paulo, a gente não tem que enviar mais projetos em plotados. Não tem que mais enviar aquele bolote assim de projeto, de pasta e de um monte de coisa. Quem faz projetos de bombeiros sabe, são pastas enormes que a gente tem que enviar. CLCB, coisas pequenininhas, ok, é uma finura, só que os projetos reais mesmo são muito grandes. Um exemplo é que quando eu fiz o técnico, tinha acho que 19 pranchas, sabe? Então fica algo muito, muito grande. E o bombeiro, ele está entrando, realmente entrando nessa onda de digitalização. Por quê? Aqui no estado, eu sou de Sorocaba, 100 quilômetros de São Paulo, dá uma horinha de São Paulo. E aqui no estado, eles já estão fazendo essa análise por digitalização, por meio digital. Só que ele ainda não vê o modelo, certo? Não é igual Singapura, vamos chutar o balde lá nos melhores países, que eles já fazem todo o modelo BIM, já fazem essa análise BIM real. Aqui, eles estão no primeiro passo, que é receber essas pranchas digitalizadas e fazer análise por meio de tablets. E essa análise por meio de tablets não é feita em projetos de PDF. Então a gente tem que ter, tem que enviar um arquivo chamado DWF-X. E quando a gente está utilizando versões do Revit 2019 e anteriores, a gente tem uma dificuldade muito grande de estar realizando esse tipo de projeto com qualidade. É muito difícil entregar esse tipo de projeto com qualidade. Então o que eu fazia anteriormente? Eu fazia todo o projeto no Revit, passava para o CAD. Do CAD tinha que fazer umas organizações por conta de linha, por conta que saia algumas coisas fora da escala, sabe? Não era a qualidade que eu queria. Ainda mais porque quando a gente exporta para a DWG, o Revit utiliza, manda tudo xref. Ele usa xreferência para tudo. Então você não vai enviar o projeto de bombeiro com um monte de xref. Você tem que enviar apenas um arquivo com as pranchas, um do lado da outra. Então você tem que pegar manualmente um e ficar colocando. Pegar manualmente um e ficar colocando. Imagina fazer isso com 19 pranchas. Sabe? O tempo que a gente ganha no Revit para modelar, a gente perde em quando vai fazer isso. Então é bem complicado. E eu não gostava de fazer isso. Eu falava, ah, eu consigo modelar no Revit, mas é para provar o projeto. Então que se lasque e eu vou fazer no AutoCAD mesmo, que eu acho mais rápido. Quando o 2020 chegou, quando a última versão do Revit chegou, a gente não tem mais esse problema. Então agora é possível fazer tudo dentro do Revit, tudo mesmo. Então se você quer fazer projeto executivo, dá para fazer. Projeto de aprovação, dá para fazer. Tudo no mesmo projeto. Isso que eu estou falando tudo em relação ao projeto de incêndio e pânico. Então se você faz projeto contra incêndio e pânico, não precisa mais ter medo. E eu vou mostrar aqui para você como eu faço isso. Então eu tenho aqui um projetinho. Esse projeto aqui foi aprovado. Você vem aqui em arquivo. E exportar. DWF e DWF-X. Tá bom? Aí ele vai carregar um pouquinho. Vou colocar a vista atual. Aqui no estado você tem que fazer tudo no mesmo arquivo. Então mesmo sendo apenas uma folha. Aqui... Opa! Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou ter que tirar minha câmera rapidinho. Olha só. Aqui nas folhas, está aqui. Apenas uma folha. Mas eu tenho que colocar as três. Porque é a exigência do estado. E depois avançar. Depois de avançar, você escolhe se você quer DWF-X ou DWF. Aqui tem que ser DWF-X. Ok? Ok. E é simples assim. Ok? Então essa foi a minha dica de hoje. Se você achou bem interessante. Se você gostou realmente desse vídeo. Curte porque daí o YouTube expande mais essas mensagens. Essa série de vídeos que eu estou realizando. E também se inscreva no canal e ative o sininho. Porque daí sim realmente eu vou conseguir atingir o número de pessoas. Para mudar esse tipo de projeto no Brasil. Porque um projeto de bombeiro a gente consegue fazer muito rápido dentro do Revit. Ok? Muito obrigado e até amanhã. E até amanhã.